Qual o terreno, tais também os terrenos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta reflexão para as nossas vidas está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Lemos a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15 verso 48. E nós estamos falando mais uma vez sobre identificação. Este é um assunto atual. Este é um assunto do momento. Paulo diz, qual o terreno, tais também os terrenos. E qual o celestial que é Cristo, tal também os celestiais pessoas humanos. E assim como trouxemos a imagem do terreno. Esse formato seu, essa característica sua, minha, é a imagem do terreno. Assim também traremos, através do novo nascimento, a imagem do celestial. Isto fala de identificação. O terreno identifica com o terreno. O celestial identifica com o celestial. Ora, você vê um homem cheio de condições, cheio de habilidade, esboçando habilidade? Aí está um fariseu. Quando você vê um homem cheio de condições, uma mulher cheia de condições. Aí está um fariseu. Aí está o retrato. Aí está a identificação de um fariseu. Porque todos nós, como servos de Deus, servas de Deus, não conseguimos 100% identificarmos com o celestial. Estamos sempre lutando, nos aperfeiçoando, tirando algumas arestas de nós, através do ouvir a palavra, através da leitura da Bíblia, através da reflexão que fazemos cada dia da nossa vida. Estamos sempre tirando algumas arestas e reprovando-nos em alguma coisa. Isto mostra que você não é um fariseu. Porque você sabe que os fariseus, nos dias de Jesus, eles eram cheios de perfeição. Eles eram cheios de qualidade. Guardavam o sábado, não comiam determinado tipo de carne. Guardavam todos os mandamentos, como você conhece o jovem rico. Guardavam todos os mandamentos. Mas quando Jesus chegou para ele e diz, despoje-se de tudo que você tem e me siga, aquilo foi muito difícil para ele. Todos os homens cheios de condições, eles têm um espírito farisaico sobre eles. Todas igrejas cheias de condições, como que dizendo assim, a nossa igreja é perfeita, a minha igreja é perfeita, eu sou um homem perfeito, eu sou um pastor perfeito. Ali está um fariseu, ali está um homem fariseu, andando, congregando, dizendo que serve a Deus. Nós às vezes medimos as pessoas com o nosso método farisaico. Nós às vezes concebemos a verdade com o nosso método, o nosso nível farisaico. dizemos isto é verdade porque está de acordo com o meu nível, com a minha forma de medir as pessoas. E nem sempre o meu método, o seu método, o nosso método, ou o nosso método de medir e método de olhar é o método de Deus. Nós não podemos identificar o nosso método e o nosso método de medir com o método de Deus. Porque como humanos e terrenos que somos, sempre vamos nos enganar e se enganar em longa escala. porque Deus se esconde e se revela em simplicidade. Deus se esconde do meu modo de pensar, de ver, de analisar e se revela em simplicidade. Muitas vezes nós achamos que estamos muito certinhos. muito corretos por nos identificar com uma pessoa que é correta. Mas nem sempre aquela pessoa que é correta pode ser exemplo para você se identificar com ela. porque a uns Deus não permite de forma alguma fazer certas coisas, andar por certos caminhos. E você já notou que a outros Deus permite? E nada lhes acontece? eu não posso explicar isto. Isto está na soberania de Deus. Mas Deus faz isto. Se nós fôssemos analisar profundamente isso, nós conseguiremos puxar em nossa mente muitos casos de pessoas como o ladrão da direita, como Maria Madalena, como Zaqueu, pessoas que não tinham nenhum futuro e Deus as reatou, Deus as fez, pessoas ilustres da Bíblia Sagrada. Andaram por certos caminhos, mas aqueles caminhos lhes levaram a se encontrarem com o Galileu, com Cristo. e outras pessoas que querem às vezes ou que acham uma brecha na Bíblia para fazerem as mesmas coisas que os outros fizeram, elas se apostatam e nunca mais voltam a se consertar. Você sabe que existe várias pessoas entre a humanidade que dizem assim, não, eu vou ser um Zaqueu mesmo, eu vou ser uma prostituta, eu vou ser uma Raabe, porque é o que Deus fez com eles, mas nem sempre você pode ser uma Raabe e ser restaurada, nem sempre você será um Zaqueu e será restaurado, nem sempre você será uma Maria Madalena e será restaurada, talvez se você quiser permear por este caminho de um Zaqueu, de uma Maria Madalena, de uma Raabe, você culminará no inferno por não ter aceitado a prancha, o barco de salvação no seu tempo oportuno, não são todas as coisas que os outros fazem e que alcançaram misericórdia de Deus, é que eu posso também me achar no direito de fazer, porque Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, Deus tem compaixão, a Bíblia diz isso, Paulo diz isso, Deus tem compaixão de quem ele quer ter compaixão, e se ele não quiser ter compaixão de alguém, ele não quis, ele é soberano, e se ele quiser ter compaixão de alguém que eu acho que deveria ficar na prisão perpétua, ele quis ter compaixão, ele é soberano, por isso falar sobre identificação nos leva a refletir muitos aspectos da vida meu irmão e minha irmã, identificação, devemos nos identificar com Cristo, não com pessoas, porque a uns ele tem misericórdia e a outros ou de outros ele não tem misericórdia, ele permite a pessoa ir para o juízo, então eu tenho que estar olhando para Cristo, identificado com Cristo, só ele e tão somente ele serve para nós termos como nosso exemplo, como nosso espelho, só ele e sua palavra é nosso espelho, durante toda jornada cristã que eu tenho permeado, tenho visto homens tentando se identificarem com homens e eles dão no ditado popular com os burros náguas homens identificando com homens homens pecadores identificando com homens pecadores não dá certo homem pecador sim dá certo identificar-se com homem o homem que não foi pecador nunca pecou e que morreu na cruz pelos pecadores Jesus Cristo esse sim te dá segurança te dá firmeza e te dá convicção de que no que é verdadeiro você está que Deus te abençoe com esta reflexão e que você consiga compreender a largura a profundidade e altura do grande amor de Deus para a sua vida e que Deus te cure nesta hora em nome de Jesus Cristo amém 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 para o Amém. 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 Conformar-me a Jesus é o que quero fazer. Não mediante meus feitos, mas por Ele conhecer. O Seu conhecimento é sublime e veraz. Cristo me conquistou, Ele me satisfaz. Tudo é perda pra mim, por amor a Jesus. Este mundo rejeito, enfim. Deixo tudo pra trás, para o alvo correr. Nossa glória é Jesus conhecer. Nossa glória é Jesus conhecer.